O repórter daí vai acompanhando a viatura da Rony, do Capiteu, fala bem as informações. É que o caseiro que mora lá no clube foi capturado com 24 quilos de maconha. Ele relata que essa droga os caras deixaram lá e vinham pegar hoje. Só que a polícia não cai nessa conversa. E o repórter daí está acompanhando aqui a viatura da Rony. O repórter daí se encontra aqui na região do satélite, onde os policiais saíram de inteligência. As informações é que eles vieram aqui fazer uma revista nesse local. A varredura achava que os caras que assassinaram o policial se encontram aqui. Só que depararam com a quantidade de 23 quilos de maconha. A gente conversa com o capitão. Capitão, 23 quilos. As informações do morador aí é que os caras vinham pegar hoje essa quantidade de droga. 23 quilos. Ele relata que essa droga não é dele. É só apenas estar aguardando. É, pelas características até do próprio local, pelas informações já acolhidas a respeito desse indivíduo, desse acusado, está levando a crer que realmente ele não tem a participação do tráfico diretamente. Mas, como ele aceitou guardar esses objetos, guardar essa quantidade de maconha aqui nesse local, que é um local de trabalho, ele vai ser associado ao tráfico, com toda certeza será autuado em flagrante por associação. E, de acordo com o entendimento do delegado, poderá também enquadrar pelo tráfico. Como foi aí? Essa maconha chegou aí? Deixaram aqui bem guardado, se pegar a raula. Deixou como assim? Ele veio de quê? Ele veio de cá. Que carro é o dele que ele andava? Era um carro, um gol branco. Você conheceu ele aonde? Conheci ele no terreno que eu tenho ali, eu vi ele lá. Onde é o terreno que você tem? Onde é o terreno? Ali no outro lado ali, perto daqui. Você tem oito anos que trabalha aqui? É, foi a primeira vez que eu guardei isso aí. É, as informações aqui do capitão é que a droga estava guardada naquela caixa d'água, a quantidade aqui nesse depósito, onde são guardadas cadeiras, local aqui do clube. Tinha uma escada que fica ali e eles guardavam aqui a quantidade de 23 quilos para não levantar suspeitos. Só que os policiais foram ágeis, o servidor inteligente junto com os policiais da RONI conseguiu recuperar 23 quilos de maconha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri